Bora maquiar, gente? Vamos jantar fora, então a gente precisa se arrumar, tá certo? Então vamos lá, eu começo hidratando a minha pele muito bem hidratada com esse Bepantol, uma espécie de Bepantol, tá? Ou similar, uso ali nas áreas mais críticas do meu rosto. Usei também um Célio Restorador Antirrugues com Retinol Puro da Avon Renew. Gosto de usar essa água termal que hidrata, protege, refresca, gente, e o cheirinho é maravilhoso. Pra base, não usei base, gente, eu usei esse BB Cream, que é um BB Cream hidratante, pra dar uma tonalizada ali, uma igualada no tom da minha pele. Uso a cor 32Q, tá um pouquinho quente, mas dá pra usar, mesmo porque eu estou branca, né, tô um pouco pálida, preciso pegar sol. Pra complementar ali as correções, usei esse corretivo da Natura Una, uso na cor Castanho 20 ou 32N, que dá super certo aqui pra minha pele. Usei essa paleta de sombras da Natura, antiguinha, mas assim, as cores continuam as mesmas. Antes, eu passei um pó compacto na pálpebra pra selar, tá? Vim espumando ali, fiz uma espécie de delineado com a sombra mesmo, e espumei bem, pra ficar bem natural, pra não ficar aquela coisa muito marcada. Usei também uma sombra mais clara ali embaixo da pálpebra e espumei com o dedo, pra ficar discreto. Contornei meus olhos também com sombra. Finalizei ali com um marrozinho. No cantinho interno, eu coloquei uma sombra mais clara pra iluminar, pra realçar aí o olhar. O que vocês acharam? Eu gostei muito desse resultado. Na pele, eu tive que selar, né, porque o BB Cream é bastante hidratante, então pra tirar aquele excesso de brilho, eu selei com o pó solto da Face Beauty Professional Chocolate Powder. Usei também, como contorno, o pó compacto da Marchette, bem antiguinho que eu tenho, eu adoro usar ele. Então, vem contornando o meu rosto, dá, assim, um aspecto muito bonito. Eu super gosto. O blush, estou apaixonada pelo blush da Miss Lari, que tem esse tom, assim, marrom, meio rosado, maravilhoso. Máscara pra cílios foi da Power Stay, que ele preenche bem os cílios, ele tem um efeito... Eu não sei dizer, gente, qual o efeito que ele tem, eu sei que eu gosto desse resultado. Ele deixa os pelos bem cheinhos, sabe? Eu não sei qual é o nome que dá agora, porque agora eu esqueci. No contorno dos lápis, eu usei um lápis marrom e vim finalizando com esse gloss da Eudora. Adoro esse efeito, sim, sabe? Esse efeito dourado na pele. E o que vocês acharam? Caprichei um pouquinho mais ali do blush, porque é pra destacar mais, né? E dá esse aspecto bem natural, bem bonito. Eu acho que fica lindo. Posso usar com o cabelo solto ou cabelo preso. O que vocês acharam desse resultado? Me conta aí. Não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha pra mim. Beijo.